Eu tenho que sair. Não me espere pra jantar. Provavelmente eu volto bem tarde. Eu posso saber pra onde você vai? Não pode não, Fabiola. Isso é uma coisa que não te interessa. Estúpido! Eu abro, Ricarda. Bom dia, Fabiola. Chame o Sandro. Ele acabou de sair. Diz que vai voltar tarde da noite, mas pode entrar. Fique à vontade de estar em casa. Muito obrigada. Mas que bom que ele não está, porque assim podemos conversar só você e eu. Tem certeza de que o Sandro recuperou esse testamento? Mas é claro. Ele prometeu entregar pra mim. Pelo jeito o Sandro tá mesmo caidinho por você. Ah, isso não importa. Nós duas vamos nos livrar desse interesseiro de quinta. Muito em breve, Fabiola. Ele me convidou pra jantar hoje. Eu vou ter que aturar esse nojento. Mas tudo bem. Mas com esse testamento em minhas mãos, eu vou conseguir com que o Alessandro faça o que eu mandar. E isso vai me beneficiar em quê? Porque se o Alessandro recuperar esse documento, eu posso perder tudo. E não só isso. Eu também posso acabar na cadeia acusada de fraude. Porque fui eu que tirei o testamento daquele cofre e substituí por um falso. Não se preocupe, Fabiola. Eu vou te proteger. Ainda não entendi a sua mudança de atitude comigo. Você queria me destruir. E agora tá até prometendo que vai me defender. O que você quer realmente, Graziella? Eu e você decidimos nos aliar. E as pessoas que estão do meu lado, eu nunca abandono. Acontece que você também se aliou e tá traindo o Sandro. Ele é um pobre imbecil. Você melhor do que ninguém deveria saber como o Sandro é descartável. Ou não. Então, fazendo um amor está tão brava. Não fizesse como o Sandro doctrinal. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Obrigado.